Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estão se cuidando direitinho. Eu já tirei minha máscara. A gente tá mantendo aqui a distância permitida. Já vou guardar a minha máscara aqui na minha necessaire, aguardadinho. Espero que vocês também estejam se cuidando, né meninas? Porque é muito sério o que tá acontecendo e a gente tem que estar se cuidando direitinho. Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo aula. E hoje a gente vai pintar maçãs. Maçãs e as folhinhas. Mas primeiro eu quero mostrar como que ficou da aula anterior. Nós pintamos as duas flores. Eu mostrei que a gente pode pintar de qualquer cor. Daí a gente fez essa. Vocês fizeram as perguntas que vocês tiveram dúvidas e a gente respondeu. Então ficou terminadinho o nosso trabalho. Ficou bem bonito. E hoje a gente vai, como eu já comentei, a gente vai pintar maçã. Eu já trouxe uma já pronta porque a gente vai ser, a gente vai precisar de uma já sequinha para a gente fazer os acabamentos. Mas essa que eu vou pintar, ela vai ser igualzinha a essa, tá? Vai ser do mesmo jeito. Então já trouxe essa seca para a gente dar o acabamento depois que eu terminar essa ensinando direitinho. Daí eu dou o acabamento nessa para vocês verem, tá? Então vamos começar. Vamos começar pela maçã. E daí vocês já devem ter o kit aí. Eu vou usar na maçã esse amarelo, que é o amarelo canário, mas pode ser um outro amarelo também. Vocês podem, se vocês tiverem outra cor aí, pode usar também. Não precisa ser necessariamente esse. Você pode usar o amarelo ouro ou o amarelo limão. Não vão deixar de pintar se não tiver essa cor que eu tô pintando aqui. Vocês podem usar outra cor. Aí eu vou usar também o vermelho. No caso aqui, eu vou usar o vermelho tomate. O tomate. E vamos usar também o vinho. E também o branco. Então, gente, vamos lá. O paninho já está aqui, ó. O paninho de limpar o pincel. E vamos pegar o amarelo. E no meu caso aqui, eu vou pegar o amarelo canário. Para a gente fazer a base da maçã. Vamos pintar a base da maçã. E o lugar onde que vai ficar a sombra da maçã. A luz da maçã. Aliás. Ó. A luz da maçã. O mais clarinho da maçã. Vamos pintando. Esse amarelo que eu tô usando, o amarelo canário. E vamos passando. Tem que deixar bem pintado na base, aqui na trama do tecido. Não deixar nada sem tinta, tá? Não precisa vir necessariamente até no final do risco. Vamos passando. Aqui eu já passei mais ou menos. O lugar que vai ficar. A sombra não. Vamos lá com o vermelho. Eu tô usando aqui, eu vou usar o tomate. Mas vocês podem usar um outro vermelho. Se vocês não tiveram tomate aí na casa. De vocês. Daí pegamos. E vamos pegando aqui de baixo. E já vamos fazendo o formato da maçã. Não precisa deixar contorno. Porque vai ter outra tinta aqui pra contornar, tá? E a gente faz assim, ó. Marca aqui o meio. Dá uma pincelada. E vamos fazendo tipo o jeito da maçã mesmo. Vamos pintando. No caso aqui. Vamos. Aí já vem puxando de lá. Não, não pode deixar nada sem pintar. A trama do tecido tem que estar bem. Bem cheia de tinta. Não pode aparecer nada branco aqui. Porque a hora que lavar, se tiver mal pintado, a gente vê os furinhos do tecido. No caso aqui, você marca o meio e vai trazendo pra cá a pintura. E vai. Eu já venho fazendo mais ou menos o formato da maçã. Não precisa subir até lá. Porque aqui vai ser a luz. Dá uma esfumaçadinha. Passando o vermelho. Vamos com o vermelho. Agora, vamos pôr o pincel. Bem limpo. Pra ir com o ovinho. Vamos no vinho. Com muito cuidado. Porque o ovinho. É uma cor bem forte. Se a gente pegar muito, vai ficar muito escura a maçã. Aqui a maçãzinha vermelha que a gente tá pintando. E é mais facinho que tem, tá? Tipo o contorninho. Marca aqui no meio. Daí, esse lado puxa pra cá, dando o formato da maçã. E formando aquele, tipo aqueles risquinhos que tem na maçã. Com a corvinha. Não é preciso ir até lá em cima. Não é preciso ir até lá em cima. E essa vem pra esse lado. E vamos fazendo o contorninho. E vamos fazendo o contorninho, já aproveitando a tinta. Fazendo o contorno aqui do lado pra já ficar pronto, tá? E vamos fazer o contorninho. É sempre bom a gente começar uma, termina ela da outra. Tipo eu fiz essa, deixei ela secar um pouquinho pra poder passar a luz. Depois, ela estando seca, é bem melhor de passar a luz. Fazer a luz da maçã. Vai com o vinho. Vai indo. Aqui você vai dando o formato da maçã. Essa parte aqui é a parte de trás da maçã. Aquela parte que vem encontrando aqui, ó. Fazendo o contorno. Já pra deixar ela certinho aqui. Vai virando o pincel. E vai deixando ela já certinho aqui. Virando o pincel. Já deixando ela com o contorno feito. Dá uma esfumaçadinha. Limpa bem o pincel. Dá um pequeno risquinho aqui, ó. Muito pouquinho. Um pouquinho. Porque o vinho é bastante forte. Não vai ficar muito escuro a esfumaçã. Vou puxadinha pra cá. Abaixa. Dá uma esfumaçada pra não ficar muito amarelo também. Deixar aqui aberto. Um amarelo que eu vou precisar um pouquinho mais. Vou pegar um pouquinho de amarelo. Muito pouquinho. Um amarelo. É certo lá. Um amarelo que vaiicar. Um amarelo e conhecimento aqui mais. Tem殺 que fazer. E já tira e vem. Pronto. Na hora que secar, a gente faz a luz. A luz tá passando. Mas aí, como essa aqui já tá seca, eu já vou fazer nessa. A luz dela. Pegamos o branco. Olhamos na tinta branca, o pincel bem seco. E dá uma limpada. Tira tudo o excesso do pincel. Vamos clarear. A luz dela vai ser aqui, ó. Esse lado aqui. Vamos arredondar daqui. Aqui. Aqui vai ser a luz. Clareamos um pouquinho. Vou pegar um pouquinho só pra pôr lá em cima. É tipo umas luzinhas aqui, ó. Aqui. 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 Se eu fosse fazer aqui em cima, ia pegar tudo a cor da outra tinta, das outras duas tintas. Se eu fosse fazer aqui no molhado, ela é molhada. Por isso que eu esperei secar. Tem que esperar secar. Daí você faz um pontinho de luz. Pronto. É só isso aqui. A luz. Faz uma clareadinha aqui. É só isso. Agora vamos limpar bem o pincel. Sempre que não for mais usar aquela tinta, já dá uma lavada no pincel. Porque se não, na hora que você for pegar a outra tinta, de outra cor, vai manchar. Vamos pra... A nossa folha. A folhinha, eu fiz ela verde. No verde pântano. Mas poderia fazer de qualquer outro verde. Se vocês não tiverem essa cor, pode ser no verde oliva. Pode ser no... Qualquer outro verde. Tá? Não vão deixar de pintar se não tiverem a cor verde. Tá? Esse verde que eu tô usando, pode usar outro. Vamos lá começar. A folhinha. Essa aqui eu já fiz, ó. Então, o lado mais escuro tá pra cá. O branco tá pra lá. Então, essas outras nós vamos seguir a mesma coisa. Daí, o primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer o risquinho do meio. Fez o risquinho, já escurece pra esse lado. Já passa o tanto suficiente que já dê pra ficar... Já pintado, já. Aí, já estamos pegando o verde. Então, já aproveitando pra passar o outro lado. Daí, o outro lado você pega da ponta. Fez a pontinha. E vamos... E vamos trazendo pra dentro, ó. Acabou a tinta, pega mais. E vamos fazendo aquela voltinha. Pra dar um charmezinho na folha. E vamos trazendo pra dentro, ó. E vamos pitando. Daí, nós vamos fazer ela com duas cores só. O verde e o branco. Se você gostar do branco, você pode usar o branco. Se não gostar do branco, você pode usar um verde mais clarinho pra fazer a soma. Fiz o risquinho. Daí, ó. Já vou pegando. Já vou fazendo a parte mais clara pra cá. E vou pintando. Já fiz a parte mais clara. Aí, já tô com o pincel. Com o branco aqui. Eu já pego e já faço o outro lado. E vamos dando aquela voltinha. Trazendo pra dentro, ó. Se você achar que tá muito escuro, muito clarinho, pode escurecer mais, tá? Achou que tá muito clarinho? Vem lá com o verde novamente. Passa outra vez. Escurece um pouquinho mais. Daí, ficou um lado mais claro e o outro mais escuro. Pintinho. Vamos pra outra. O outro é o mesmo processo, ó. Primeiramente, você faz o risquinho. Fez o risquinho. Daí, você já vem com ele pra cá. Pra cá. E o branco vai ser desse lado. Então, você puxa pro lado aqui e você vai pro branco. Pega mais um pouquinho pra ficar o risco bem... Perfeito. E a gente pinta quase até na... Com a imagem do risco. Pegamos do outro lado, ó. Pincel. E vamos aqui, que é onde vai ficar a parte escura. Faz a pontinha. E vamos dando aquelas voltinhas no pincel. Não precisa ser muita voltinhas. Umas três e já dá. Chegou lá. No final. E você já tá vendo onde que vai ficar o branco. E aí, vamos pro branco. Pegamos. Ó, viramos. Vendo tá virado pra cá. E tiramos o excesso. Pegamos, ó. Passamos o risquinho. E o excesso que fica, você já puxa pra lá. Não gostou do risquinho, pode vir um novo. E já puxa o excesso pra lá. Dá um ladinho aqui. Esse lado aqui também é branco. Então, gente. Nós vamos finalizar essa aula. Na próxima aula, a gente termina o desenho. As folhinhas e a maçã. Já me dá uma terminada. E aí a gente prossegue, tá bom? Tchau, tchau.